Ensino, pesquisa e extensão. A torneia do espetáculo multimodal, de uma margem a outra, dirigido por Daniela Gatti e Jonathan Mazzoli, teve início dia 28 de junho no Instituto de Artes da Unicamp. O projeto é fruto de uma parceria de 4, 5 anos, minha e do professor Jonathan Mazzoli. Ambos somos do Instituto de Artes, eu do Departamento de Lança e ele do Departamento de Música. E há 4 anos nós estamos nessa frente de pesquisar essas interações entre movimento, som e tecnologia. Há esse envolvimento, de fato, ele pesquisa e ensina. E também a gente, na extensão, com a parceria agora do PROAC, que a gente recebeu o apoio do governo do Estado de São Paulo, para poder realizar esse trabalho. Então, a gente consegue levar, disseminar um pouco essa pesquisa, disseminar também tudo o que nos envolve, essas questões da arte, da tecnologia, da ciência e da arte, também fora da diversidade. A gente tem o meu grupo de dança, que é o grupo de dança-redes, que é de dança. Tem o Nix, que também participa, que é um núcleo, que é um grupo de hipogênicas, ele está inserido. E alguns alunos também de pós-perculação. Tem também o grupo da Unicamp, que é o grupo de percussão da Unicamp, que é dirigido pelo professor Fernando Mazzoli. Então, a gente consegue unir vários núcleos para integrar dentro de uma proposta. O espetáculo explora um novo modo de criação em rede, através da música, dança e tecnologia. Os bailarinos e músicos, formados pela Unicamp, ensinam ilhas interpretativas a partir de diversos temas, que criam um arquipélago imaginário. Se fundem desde o nosso encontro, onde são artistas de cada área, de cada conhecimento e da semente desse projeto, até como trazer isso para um campo visível, onde as pessoas recebam o tênis e o diálogo. O tijolo, para a gente, ele simboliza a exatidão, o peso. E aí, quando a gente trabalha com ele suspenso, no formato do pêndulo, na verdade, é transformar esse peso num estado oposto, que é a leveza. E aí, o pêndulo, ele remete também a essa questão do tempo, da passagem do tempo, e cria um desenho específico no espaço. Então, ele também simboliza essa relação entre tempo e espaço, para a gente, peso e leveza. A tecnologia da apresentação envolve sensores de difusão eletroacústica, que viabilizam sonoridades a cada deslocamento dos artistas em cena. A tecnologia é feita através de um acelerômetro, e ele capta justamente a variação de aceleração do nosso movimento, e os músicos prepararam uma textura sonora para cada momento da cena em que os sensores são ativados. Então, vem essa ideia de um corpo sonoro mesmo. Em todos os materiais que a gente trabalha, tanto na folha quanto na percussão, são baseados em poéticas convergentes do corpo sonoro, dos materiais tanto de espaço e de tempo que os bailarinos exploram, a partir dos sensores, a partir do corpo da cena, e de processamento dos próprios instrumentos, que eles também dialogam com essa ideia de arte e tecnologia. Então, o som dos próprios sonhos também é processado eletricamente, que cria uma outra camada que não é um instrumento acústico do tempo em cena. Então, essa é a ideia da interação. A interação com os outros bailarinos, com a eletrônica, com a mutação, mas também dos músicos com as sonoridades geradas pelo instrumento. A interação com os outros bailarinos, com as sonoridades geradas pelo instrumento e com as sonoridades geradas pelo instrumento e com as sonoridades geradas pelo instrumento. A interação com os outros bailarinos, com as sonoridades geradas pelo instrumento e com as sonoridades geradas pelo instrumento e com as sonoridades geradas pelo instrumento. A interação com os bailarinos, com as sonoridades geradas pelo instrumento e com as sonoridades geradas pelo instrumento e com as sonoridades geradas pelo instrumento. Obrigado.